COMERCIAL O homem que mordeu o carro Título deste episódio, Nudez e Cogumelos Ou, como eu gosto de chamar, O Futuro Já não tínhamos cogumelos há algum tempo Eu próprio rindo com ridículo para este título Não parecia tão ridículo que não estava escrito Bom, na primeira edição de hoje desabafei-se sobre o drama de ter uma comissão Numa das nádegas, enquanto conduzo As reações das pessoas foram fantásticas Houve uma senhora, a Vera, nosso ouvinte Que diz que ao ouvir a rubrica Ficou com uma comissão, de facto, enquanto conduzia E não foi o único, o nosso ouvinte Ricardo Araújo Pereira Exatamente, era isso que eu queria falar Ele disse, pensando em voz Enquanto coço o meu rabo na A5 Foi das coisas mais bonitas Que já me enviaram em SMS Nós respondemos com um coração Enviamos corações E eu, pessoalmente, não mando corações a qualquer pessoa Ah, enviaram um coração, ninguém me avisou Eu e o Pedro Ribeiro mandámos corações ao Ricardo E aqui estou de viva voz Enviaste coração, Fácil Muito e muito obrigado Não, mas vou fazer outra coisa Então Não posso ser Uma fotografia do rabo Bom, pessoal, eu Estou todo a favor das modas da internet Lançaram aquela coisa do Harlem Shake Eu participei no Harlem Shake No nosso aqui da rádio Lançaram o desafio do balde de água gelada Eu participei no nosso desafio de água gelada Do balde Assim que começou a moda das selfies Eu tirei fotos à minha própria fronha Eu estou sempre lá Mas agora Não quero Se vocês quiserem Eu não quero Alguém está a tentar E está a conseguir Lançar uma nova moda na internet Só o nome já é bizarro A moda do frango congelado Isto começou numa festa Na Nova Zelândia Possivelmente foi o álcool a falar Mas quando este pessoal deu por isso O efeito bola de neve já estava a acontecer Basicamente estes neozelandeses Quiseram lançar uma moda de fotografias na net Em que homens fazem pose todos nus Como se fossem frangos no supermercado Para isso colocam-se numa posição Que eu definiria como sendo de gatas Mas todos encolhidos E a verdade é que parecem de facto os frangos Na prateleira do supermercado Não vamos fazer isso Olha, façam uma busca Eu alinhei muita coisa Mas eu não quero fazer de frango É bom, olha Façam uma busca por Frozen Chook É o nome desta moda Frozen Chook F-R-O-Z-E-N Chook C-H-O-O-K Frozen Chook Há uma quantidade impressionante de imagens De pessoas a fazer isto Pois, realmente eu estou a ver Mas não sei se... A grande questão é para quê? Para quê? Pois, exatamente Há por exemplo um tipo nesta posição No meio de uma estrada Há o outro nesta posição À porta de um restaurante De uma popular cadeia de restaurantes De frango frito Há um que se pôs assim Num telhado de uma casa Outro num parque Outro numa biblioteca E há o meu favorito Um tipo num escritório Que decidiu levar a coisa ao extremo E cobrir-se de celofano Assim parece não apenas um frango Mas um frango embalado Oh meu Deus A moda chama-se então Frozen Chook Há cada vez mais pessoas a segui-la Eu quero aqui dizer C-H-O-O-K Há cada vez mais pessoas a seguir esta moda Eu quero dizer aqui Que não pretendo despir-me E colocar-me em posição de frango congelado É onde eu traço o meu limite Pois, eu também Ainda por cima a moda do balde d'água Tinha fins humanitários E esta não serve Se vai que está aqui uma foto Ou com um raminho de salsa A sério Mas se é mesmo um frango, não é? Não é um frango Não é um ser humano Pois Mas é incrível como um ser humano Fica parecido com um frango Se se puser na posição das fotografias Já sabem Façam uma busca por Frozen Chook Ou então não façam Ou então não façam Ou então não façam Não façam Nós já perdemos sempre com isto Porque as pessoas perderem também E agora? Agora sim, coisas que importam Agora é só fazer uma coisa Histórico a pagar Sim Grandes inovações ao nível do prazer E do cogumelo Ora, o que é que se passa? Bom, em 2001 Foi descoberta Uma nova espécie de cogumelo No Havaí As propriedades do cogumelo Estiveram a ser estudadas Por cientistas Estes anos todos 14 anos A estudar um cogumelo E só agora Passado todo este tempo É que os cientistas Responsáveis pelo estudo Vieram a público Apresentar os resultados E os resultados São impressionantes O que este cogumelo De cor alaranjada Da espécie Dictiofora Provoca Em senhoras Que os ingiram É Realmente Explosões de prazer Instantâneas E espontâneas Ao nível Do Chamado orgasmo Não é? Portanto É um cogumelo Que proporciona É mágico também Não é preciso comer O cogumelo Os estudos envolveram Voluntários dos dois sexos Cheirar o cogumelo Ah é só cheirar Só cheirar Os homens não sentiram nada Muitos disseram que o cheiro é péssimo Qual não foi o espanto Quando os cientistas descobriram Que boa parte das voluntárias Deste estudo Acabaram a espernear de prazer Urrando de loucura Urrando? Sim Pode mudar uma escolha De palavra estranha Mas deve ter sido O estudo mais bizarro E estranho de sempre Mas olha estou para isso Como estou para o frango Não quero Os resultados do estudo Estão publicados Na mais recente edição Da respeitável revista International Medical Journal Of Medicinal Mushrooms Uma publicação Que vocês achavam Que eu subscrevo e leio Claro que sim Vou ser em breve Capa deles Jornal Internacional Médico De Cogumelos Medicinais Fazendo frango Eu acho que é booso Que haja uma revista Sobre isto Acho fantástico 100% dedicada A cogumelos medicinais Fora de série Quanto aos cogumelos O drama é Como comprar isto Porque ele tem de vir Metido em sacos Hermeticamente celados Claro Porque deve ser Extremamente desagradável Entrar numa loja Sentir o aroma dos cogumelos E instantaneamente Acontecer magia Deve ser super incómodo Bom sem dúvida Para as senhoras Mas incómodo No meio de uma loja De produtos naturais Que tem sempre aquele cheiro Intenso a tudo o que eles lá vendem A senhora chegar lá e dizer Bom dia Eu queria 250 gramas De cogumelos Ai que gostoso Desculpem a minha imitação De senhor a ter Uma explosão de prazer Não sou o Meg Ryan Claro que não Mas estás lá perto Então a gente sabe Que quando elas têm prazer Guitam Ai que gostoso É isso É um programa familiar É um programa familiar O homem que mordeu O carro Comercial Comercial Tempo O carro O carro Comercial Comercial Obrigado.